Este seu Natal é diferente porque você está connosco. Tenha um santo Natal. Leve-nos consigo para onde quer que vá neste Natal. E boas festas para todos. O Jornal e a Rádio Cidade de Tomar desejam boas festas aos leitores, ouvintes e anunciantes. Passo Natal connosco, ouvindo a Rádio Cidade de Tomar nesta quadra natalícia. O Jornal e a Rádio Cidade de Tomar desejam boas festas aos leitores, ouvintes e anunciantes. Leve-nos consigo para onde quer que vá neste Natal. E boas festas para todos. O Jornal e a Rádio Cidade de Tomar desejam boas festas aos leitores, ouvintes e anunciantes. Música 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 Música